Aleluia! E de repente entra o profeta E ele deve ter olhado para Isaías E talvez Devem ter perguntado E agora Isaías Entrou aqui para dizer que só restam alguns segundos para eu morrer E o profeta diz Oh rei Ezequiel Assim diz o Senhor Eu ouvi A tua oração E vi As tuas lágrimas Eis que acrescentarei os teus Dias Quinze anos As tuas lágrimas Amém. 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 Tempo de crise deve ser tempo de oração. Tempo de lutas deve ser tempo de oração. Tempo de tribulações deve ser tempo de oração. Tempo de perseguição deve ser tempo de oração. Ore pelos nossos irmãos Oremos pelos nossos irmãos Que estão sendo perseguidos Lá na Índia Lá pelo Estado Islâmico Oremos, oremos, oremos Oremos, oremos Oremos A oração pode mudar coisas A oração pode mudar situações A oração pode causar Uma revolução no céu Conhece um outro personagem Da Bíblia que vocês conhecem Muito bem Através dos registros No cano sagrado Daniel Daniel fez uma oração Que revolucionou O céu e o inferno Do céu veio a resposta Para Daniel E do inferno saiu a ordem Para que a resposta Não chegasse a Daniel Mas prevaleceu A resposta do céu Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Levanta a mão E dê um grado de glória Se nós parássemos para analisar O valor que tem a oração Eu digo para vocês Nós orávamos mais Nós orávamos mais Para ter as suas orações respondidas O grande precisa simplesmente Orar correto Orar não por orar Mas orar Corretamente Ezequias Cumpriu A vontade do Senhor E a Bíblia diz Que bem-aventurados São aqueles Que executam A vontade de Deus E a Bíblia diz Que a vontade de Deus Ela é boa Ela é perfeita Ela é agradável Este rei Deixou para nós Um grande exemplo De fé No poder do Senhor A Bíblia diz Que ele foi curado Daquela enfermidade mortal E ele viveu Seus últimos dias Em paz Queridos irmãos Deus não resistiu As lágrimas Deste rei E se Deus Não resistiu As lágrimas Deste rei Ele não resistirá As suas lágrimas Aleluia 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 Chore pela sua família Chore pela salvação Do seu pai Chore pela salvação Da sua mãe Chore pela salvação Do seu filho Chore pela salvação Da sua filha Chore pela salvação Da sua esposa Chore pela salvação Do seu marido Chore pela sua igreja Tem coisas na sua vida que podem ser mudadas, portanto chore Tem coisas na sua casa que podem ser mudadas, portanto chore Tem coisas nas suas emoções que podem ser mudadas, portanto chore Tem coisas na nossa igreja que podem ser mudadas, portanto choremos Há coisas em nossa vida espiritual que podem ser mudadas, portanto choremos na presença de Deus Se tivéssemos a oportunidade de chegar para alguns personagens da Bíblia E perguntar para eles, quanto te valeu uma lágrima? Eu escolheria alguns deles, por exemplo, Ana, quanto te valeu uma lágrima? Ela certamente diria, valeu-me um filho profeta Neleias, quanto te valeu uma lágrima? Ele certamente diria, valeu-me a derrota de meus inimigos e a edificação dos muros de Jerusalém Aleluia Aleluia Davi 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 Quanto te valeu uma lágrima? Certamente ele diria, valeu-me o perdão dos meus pecados e a alegria da minha salvação Pedro, quanto te valeu uma lágrima? Valeu-me as credenciais de pastor presidente João João Quanto te valeu uma lágrima? Valeu-me um arrebatamento de espírito Aleluia Marta, Maria Quanto te valeram uma lágrima? Valeu-me a ressurreição de nosso irmão Rei Ezequias Quando te valeu uma lágrima? Valeu-me quinze anos de vida e a restauração da minha saúde Orar é tocar o trono de Deus Orar é ver o braço de Deus em movimento Orar é ver Deus trazendo a existência as coisas que não existem Orar é ver Deus transformar as coisas Orar é ver a mudança nas coisas Orar é ver o que é 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 o Legenda Adriana Zanotto